Olá, seja muito bem-vindo ao Agroclima, que hoje destaca as principais informações do tempo deste domingo. E o domingo será marcado por tempo aberto e grande amplitude térmica em São Paulo, já que o período da tarde vai ser mais quente e ensolarado. Tempo firme também em grande parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Previsão de chuva isolada e fraca em forma de garoa no litoral paulista, costa do Rio de Janeiro, nordeste e norte de Minas Gerais. E amanhã e noite de friozinho e tarde quente sobre grande parte da região do centro-oeste, o que aumenta ainda mais a amplitude térmica. A chuva perde força e vem de forma isolada entre o Distrito Federal, norte de Goiás e também no norte de Mato Grosso. Segue a previsão de tempo aberto neste domingo também sobre a região sul. Praticamente toda a região vai começar a perder a força com o frio e as temperaturas vão subir, mas durante o período da tarde. A umidade do ar vai provocar chuva na costa do Rio Grande do Sul até o sul de Santa Catarina. Segue a previsão de chuva volumosa em Salvador e Recôncavo Baiano. Bem como no Piauí, sul do Maranhão e no interior também do Pernambuco e do Ceará. Chuva volumosa volta no Amazonas e no Pará, sol entre muitas nuvens e chuva isoladas em Roraima, Amapá e norte do Pará. No Acre e sul de Rondônia, segue com o tempo instável. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclime. A previsão hoje vai para Joana Andrade de São Tiago, no estado de Minas Gerais. Olha só, eu agradeço a sua participação. E olha, nos próximos dois dias o sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Já na quarta-feira, calor e predomínio aí é de sol. A máxima amanhã não passa dos 20 graus. E se você também deseja saber a previsão do tempo para os próximos quatro dias aí nessa cidade, é fácil, viu? É só você deixar o seu nome e para qual cidade você deseja a previsão do tempo aqui nos comentários. Eu aguardo você, viu?